E aí, treinadores! Beleza? Gui aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez com os pacotes do Pokémon Maclunch Feliz, com comemoração de 25 anos. Bom, eu estou com 6 pacotes aqui pra vocês, então bora fazer esse unboxing dessa coleção especial do McDonald's. Vou começar abrindo aqui o primeiro, eu não sei muito bem como que ele vem ainda, vamos dar uma olhada nesse primeiro, abrir aqui... Vem um pacote com 4 cartas e um negócio que eu acho que é pra fazer, tipo, uma caixinha, pelo que eu vi aqui atrás, eu só não sei como que faz. Vem um joguinho de labirinto, que você tem que, acho que encaixar um em cada um, aqui tem resposta, o que é meio estranho, já tá aqui logo de cara, né? Mas tudo bem, vou colocar aqui, esse aqui eu já vou colocar pro lado, e deixa eu tentar entender como funciona isso daqui. Bom, aparentemente, vamos ver... Eu acho que tem que pôr isso aqui assim, pra frente, certo? E esse daqui, opa, acho que eu já estraguei, mas é o primeiro, vamos começar pra teste. Esse daqui, esse aqui vem pra cá, isso daqui seria a tampa da caixa, ok? E esse daqui seria o fundo. Com isso aí tem ainda isso, esse aqui é o fundo, você coloca aqui, e vem com esse e coloca aqui, é isso? Eu acho que é pra ser isso, gente. Aí quando você, você pode tanto abrir por aqui, ou pode abrir assim, e colocar suas cartas aqui neste meio, o que é bem interessante, que é até bonitinha, né, a caixinha, como vocês podem ver. Bem bonitinha até, interessante. Acho que o certo, essa aqui seria a parte de trás, e essa aqui é a da frente, talvez. Essa parte tá bem bonita, pra essa da frente. Então, essa aqui é a caixinha, que vem, deixar aqui de lado. E vou, vamos abrir aqui todos, vamos ver se tem alguma diferença muito grande entre eles. Bom, as caixinhas eu não vou fazer todas, né, agora, vou deixando aqui de lado. Esse aqui é pra colorir, como vocês podem ver. Bem bonito, dos pokémons, tipo água. Colocar aqui pro lado. Vamos ver esse daqui. Eu não tenho muita noção se os brancos e os pretos são tudo iguais, ou se cada um é diferente por dentro. Então, eu tô descobrindo agora com vocês. Aparentemente é igual. Esse daqui, também é o do labirinto. Certo? Caixinha pro lado. Ok. Pretinho. É, aparentemente, gente, é tudo igual. Vocês podem ver. Pokémon, tipo água de novo. Mais caixinha, pacote, vai pro lado. E aqui, vou tentar abrir mais rápido agora, porque já vi que é tudo igual. Então, só vou tirar os pacotes agora aqui de dentro. Tira, opa. Escapou da mão, tira o pacote e vai pro lado. Ah, os pokémons que vêm na caixinha, aparentemente, são diferentes. Acabei de perceber isso. Como vocês podem ver, cada um é de uma geração. Acho que não sei se são todos, mas aqui, por exemplo, tem duas gerações diferentes. Isso é interessante, pelo menos. Se for todos, assim, com gerações diferentes, é mais legal, pelo menos. Então, aqui temos seis pacotes no McDonald's. Podem ver os pacotes bem bonitinhos. Bem bonitinhos mesmo. Mas são quatro cartas, então vamos lá ver como isso funciona. É, o nosso pacote é bem estranho de abrir. Não tô muito acostumado. E logo de cara vem a nossa foil, né? Deixa eu colocar aqui pro lado. Que vai ser um Tinchar. Tiramos um Pikachu, um Squirtle e um Rollet. E a qualidade da carta também é bem diferente, porque elas não são as da Copag. Dá pra sentir. Pelo menos eu tô sentindo que é diferente a qualidade das cartas. Não sei quem mais aí vai abrir. Também vai sentir isso. Bora que abrir mais um. Certo. Colocar o pacote aqui pro lado. Um Sobol. Nossa, o Sobol tá bem bonito esse foil dele, hein? Olha, gente, que legal. Ficou bem interessante esse foil do Sobol. Bubassauro. Poipolio. Torturic. E vamos para o próximo. Tô acostumado a vir mais coisa, hein? Vamos lá. Puxa aqui, coloca pro lado. Um Scorbunny também. Olha esse foil do Scorbunny. Que coisa linda. Caramba. Agora eu tô até em dúvida qual que eu achei mais bonito por enquanto. Uma Snivy. Um Sobol. E uma Turtwick. Certo. Bora lá. Uh! Olha a sorte que a gente teve. Tiramos o Pikachu de 25 anos. Essa carta aqui é bem valiosa. Olha que coisa linda. Vou até colocar no Sleeve. Deixa eu colocar aqui de lado. Um Tricle. Uma Finink. E um Litten. Certo? Pegar aqui o nosso Sleeve. Colocar o Pikachu. Gente, olha que Pikachu lindo. Muito legal. Colocar aqui de fundo. Porque eu acho que o Pikachu é o mais interessante dessas Files. Na verdade, vou até separar. Vou já separar todas as Files aqui. E vou colocar no Sleeve. Porque todas as Files são interessantes. Então, o Scorbunny. Um Swabble. E o Chinchard. Vamos colocando todos eles, vai? No Sleeve. Porque depois, no final do vídeo, vocês vão estar vendo aqui no fundo. Mas a gente pode recapitular tudo. Então, vamos lá. Swabble. E o Scorbunny. Que, entre aspas, isso aqui é uma... Será uma estrutura rara desse pacote? Acho que eu posso falar assim. Mas vem garantido em todos. Então, não sei dizer. Vamos abrir aqui mais um. E dessa vez, vem o Litten. Litten. Piplup. Que bonitinho. Sim. Sim da Krill. E um Litten. Certo. Vou colocar esse Litten. Também no Sleeve. Certo. Aqui no fundo. E o nosso último pacote. Será que a gente vai tirar dois Pikachus? Não. Não tiramos dois Pikachus. Imagina. Essa sorte. Mas tiramos a sorte de pelo menos tirar um Pikachus. Isso foi muito legal. Conseguimos um Todo Dial. O Grooke. Nossa, que arte linda, né? Esse Grooke. Sim da Krill. E o Chinchar. Certo. Vem aqui. Totodile. Vamos lá. Vai pro Sleeve. E vamos recapitular tudo aqui. Nossa, a gente não tirou nenhum inicial do tipo grama, né? Olha. Agora eu acabei percebendo isso. A gente tirou tipo água e do tipo fogo. Mas nenhum do tipo grama. Vamos começar aqui com esse tipo água. Começando com o Sobol. Como foi essa arte, tá muito linda o Sobol. Esse Foil dele. Totodile também. Acho que todos os Foils estão muito lindos, né? Totodile também tá bem legal. Bem diferente. Scorbunny. Acho que ainda vai ser meu favorito. Litten. Chinchar. Pikachu. E o Pikachu. Essa carta eu achei que é a mais valiosa da coleção. E muito lindo, hein? Esse Pikachu também. Mas o meu favorito realmente ficou... Opa. A gente bate na câmera. Para de tremer. Tá. É o Scorbunny. Tá um pouco tremendo pra vocês, mas... Acho que dá pra ver. Bom, esse vídeo aqui foi um pouquinho mais rápido do que o normal. Já que eu acabei pegando seis boosters. Só vem quatro cartas. É pouquinha coisa. Não tem muito o que mostrar daqui desse pacote. Porque como vocês podem ver, todos vieram meio que a mesma coisa. Então, espero que tenham gostado. Comenta aí se vocês já abriram alguma coisa do McDonald's. E lembrando a maioria de vocês que os McDonald's já devem estar com esse produto. Alguns ainda não podem acabar vendendo. Por conta que eles têm que esperar aguardar dia nove para começar a vender. E outros já estão vendendo por conta de não ter nenhum outro brinquedo. E só ter as cartas do Pokémon por enquanto. Então, eles já colocaram à venda os produtos de Pokémon. Então, se tiverem aberto alguma coisa, comentem aí o que vocês tiraram. E quando vocês abrirem, voltem aqui no vídeo e comentem o que vocês tiraram. E se vocês estão assistindo o vídeo até aqui, comentem Pikachu é lindo demais 25. Ou melhor, comentem Pikachu 25. Acho que é mais interessante por conta dos 25 anos. Então, gente, espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Então, é isso. Valeu, falou e até a próxima. Fui! E aí E aí E aí